Olá, bom dia. Vamos agir a respeitar o nosso trabalho nesse nosso projeto de referência aos estudos de Micrologia e Científica. Os discentes são Ariane Nava, que sou eu, Gabriel Vitor, Joice Aguiar, Lenara Rodrigues. O docente é Daniel Dias, Valadão Julio. E estamos ficando em segundo semestre do curso de bacharelado em economia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campos, Campo Novo e Parecidos. O tema do nosso projeto é Instino de Lutas nas Comunidades Escolares, uma prática de desenvolvimento corporal e social. Contexto, suportando a oportunidade da prática de estudar de física, em especial às artes marciais e índices, mais suíntes do MMA, aos estudantes e à comunidade escolar, usando a melhoria na qualidade de vida destes praticantes. Proporcionadas para os participantes, o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social. Em relação ao desenvolvimento motor, destaca-se o desenvolvimento da coordenação, da lateralidade, da força, da equipe e da equipe de vida. Em relação ao aspecto cognitivo, o didão favorece a percepção, a raciocínio e a formulação de estratégia e a atenção. No aspecto afetivo social, destaca-se a socialização, a disciplina e o respeito. A atividade física, em sua peculiaridade, pode contribuir para a prevenção e a respiração de imagens orgânicas, psicológicas e sociais. Ela pode ser definida como condições de ação de um indivíduo ou grupo de pessoas que ativa, envolvendo o gasto de energia e alteração de organismos, por meio de exercícios que envolvam movimentos corporais, além da atividade mental e social, que mostra que ela também é cara a atividade física, a saúde física e a saúde emocional. A prática de exercícios marciais, melhoria o desempenho interpessoal e o relacionamento pessoal. A medida que, alicerçada na rígida disciplina oriental, aliada a princípios fisiológicos milenários, exige um grau elevado de atenção e concentração na interação de tarefas, superação que se deram, assim, impossíveis para a lei. Assim, funciona o princípio de respeito. A pessoa que luta, que luta, que luta com o seu mestre, com o seu treinador, com respeito muito. E, por fim, a contribuição da prática. Na prevenção de quedas, melhoria o desempenho interpessoal e atividade, na elegação da autoestima, autocontrole e autorealização em adultos. Na modificação da orientação, na orientação multidicional de jovens em situação de vício, na modificação de estilo de vida, que são, recolhidos, ou com obesidade mórbida, na regulação dos estados mentais e do humor, no desenvolvimento da concentração na interiação social, entre outros benefícios que podem ser entendidos a todos os praticantes, não se exigir a um determinado público-alvo. Bom, nos objetivos. O objetivo geral é promover aos participantes do projeto ensinamento sobre lutas corporais visando defesa pessoal, práticas de exercícios físicos e emocionais e respeito ao próximo. O objetivo específico é promover a iniciação esportiva para a comunidade escolar, fortalecer o aprendizado de uma luta competitiva, desenvolvendo no aluno o bem-estar físico e emocional da autodefesa, promover por meio de metodologias disciplinares das lutas e desenvolvimento do caráter do praticante e a formação de bons cidadãos, fortalecendo o crescimento de competências antitrudinais, que no caso é do ser, do próprio aluno. Bom, a revisão da literatura, a prática das lutas é uma atividade tão antiga quanto os jogos da civilização humana. Bom, ela carrega uma grande herança histórica, a partir da arqueologia encontra-se índices do primórdice da humanidade, nos mais diferentes cantos do mundo. Por exemplo, através de pinturas, em cavernas, paredes, já que descrevem práticas das lutas, essas são, por sua vez, cada lugar é praticada de maneira distinta das outras. em cada lugar do país, por exemplo, é diferente, porém, não deixa de ser. As lutas são uma das mais elementares manifestações corporais, da qual fazem parte também o esporte, as danças, as ginásticas, entre outros. As lutas precisam ser pensadas para dentro da escola, da comunidade da escola. com uma abordagem que não considera sua ancestralidade, a tradição, mas também considere sua inserção nos dias atuais como uma atividade capaz de fazer que haja uma relação entre pessoas e respeito, que tenha uma compreensão, por exemplo, é que tenha uma atividade ou é algo, uma coisa que interaja com todos os alunos sem que interfira na sua religião, na sua ancestralidade. E a modalidade também exerce grandes influências na formação do cidadão, por meio dos seus princípios básicos. A prática de lutas é muito benéfica para o desenvolvimento dos praticantes, tanto dos aspectos físicos quanto cognitivos. Também contribui na perda de peso, melhorando a autoestima de muitas pessoas. As lutas corporais fazem parte da cultura corporal dos brasileiros e atualmente é bastante difundida pelos meios da comunicação, no caso, que haja, neste contexto, um grande aprendizado desde a parte do esporte, do combate para a contribuição do resgate da formação do caráter desses alunos. Porque esse tipo de projeto interfere bastante no desenvolvimento do aluno, desde a adolescência, que ele já aprenda a ter um respeito com o seu próximo, por mais que não seja amigo, e sim dentro de uma competição. Bom, o projeto será aplicado na cidade de Campo Novo, em Paracis, com uma população de 25 alunos de ambos os sexos, e não será um chefe de aluno para agitar a idade, sendo um projeto aberto ao público. As atividades, elas ocorrerão terças, nas terças, quartas e quintas, com duração de uma hora e meia, durante cinco meses, no ginásio esportivo do município. Os treinos, eles sempre terão início com o aquecimento do corpo, com polichinelos, abdominais, flexões e pranchas. Posteriormente, será dado início às técnicas, das técnicas, né, da modalidade, como os outros chutes, entre outras práticas que serão atuadas. E para finalizar, os exercícios, eles serão feitos alongamentos, que irão contribuir na flexibilidade, e evitar causar lesões nos participantes. Bom, o método utilizado será o método tradicional de ensino do esporte, que se caracteriza com as lutas de agarro, lutas de golpes e lutas de frente. O projeto, ele também irá falar sobre os óculos que eles são perigos, como o dedo no ouro, colchão de cabelo, mordidas e ataques às bases genicais. Para o treinamento, serão utilizados os equipamentos, camereiros de boxe, aparadores de solos, camereiras, tatames, que são utilizados para o treino de quedas e golpes no chão. As modalidades serão feitas a partir da base do jiu-jitsu, judô, capoeira, muay thai, boxe, karatê e MMA, quais serão as três maiores instâncias tecnológicas da modalidade. Bom, além de proporcionar um bem-estar, para todas as outras, ele também ocorre um benefício para o desenvolvimento do aluno e uma resistência muscular. Bom, esperamos que os alunos, eles tenham um movimento, esperamos também que ocorra esse envolvimento da comunidade na prática das atividades esportivas, em específico, as atividades corporais de defesa pessoal e de combate. Cabelo participando, obedecer as regras, isolar a integridade física do próximo, acima de tudo. E a importância que será mais tratada é o respeito, como as meninas disseram. Bom, esse projeto visamos dar essa oportunidade da prática da indústria esportiva para toda a comunidade. E iremos analisar, iremos fazer análise dos resultados a partir dos participantes que irão restar no projeto. Aqui estão as inscrições das atividades, como é que vai ocorrer o projeto. Nos três primeiros meses seria apresentada práticas de golpe, treinamento do físico, do atleta, para ele, o corpo dele estar preparado para receber esses golpes e ataques. E, por último, no último mês, seria feita a elaboração do relatório final. Aí, como planilha de custos, a gente, primeiramente, precisaria de quatro pares de luvas de boxe para manuseio, sacos de pancada para treinamento com soco, caneleiras, pares de socadores para treinamento de... pares de aparadores de chute para treinamento com chute, pares de aparadores de soco para treinamento com soco e kit de tatame para proteção com impacto com o solo, totalizando um custo de R$2.110. Aí, aqui temos as nossas referências que a gente utilizou para a elaboração do projeto.